Questão 1. As placas de advertência destina-se a Letra A. Identificar as vias Letra B. Advertir os usuários das obrigações ou restrições no uso das vias Letra C. Alertar o usuário da existência e natureza de perigo na via Letra D. Fornecer ao usuário informações úteis ao seu deslocamento Fija a questão e a alternativa correta é a letra C. Alertar o usuário da existência e natureza de perigo na via Então pessoal, quando falar placas de advertências São aquelas placas cor laranja, amarelada Aquelas quadriculares Ela é destinada a alertar o usuário da existência e natureza e perigo na via Vamos à próxima questão Questão 2. Marcas que delineiam a parte da pista destinada à circulação de veículos Separando-a do acostamento Chama-se linhas Letra A. Planas Letra B. Linhas férreas Letra C. Limite Letra D. De burdo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D. De burdo Veja pessoal, que aqui está falando marcas que delineiam a parte da pista destinada à circulação de veículos Separando-a do acostamento Essa parte se chama Linhas De burdo Questão 3. Fixar, mediante normas e procedimentos A padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito Letra A. Contran Letra B. Sistema Nacional de Trânsito Letra C. Denatran Letra D. Detran E a alternativa correta é a letra B. Sistema Nacional de Trânsito É quem fixa, né? Mediante normas e procedimentos A padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos Para a execução das atividades de trânsito É o Sistema Nacional de Trânsito Questão 4. O condutor Que se recusar a entregar a autoridade de trânsito ou a seus agentes Mediante recibo ou documento de habilitação Será punido com Letra A. Advertência verbal B. Multa apenas Letra C. Multa e cassação da habilitação Letra D. Multa e apreensão do veículo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Veja a questão E a alternativa correta é a letra D. Multa e apreensão do veículo Veja que se recusar, lembre-se, recusar a entregar Autoridade de trânsito ou a seus agentes Mediante recibo o documento de habilitação Que é a CNH Será punido com E o veículo vai ser apreendido Questão 5. É dever de todo condutor de veículo Letra A. Dá passagem pela esquerda ou pela direita Quando solicitado Letra B. Transitar com o veículo sempre na faixa da direita Letra C. Nas estradas Para o veículo no acostamento E aguardar a oportunidade para cruzar a pista Letra D. Dá prioridade para os outros veículos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C. Nas estradas Para o veículo no acostamento E aguardar a oportunidade para cruzar a pista Isso aqui é um dever de todo condutor de veículo Questão 6. Em via de mão dupla A circulação pela contramão é Letra A. Possível quando a sinalização permitir Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo E somente pelo espaço necessário a este fim Letra C. Possível quando houver pouca movimentação Letra C. Possível quando for ultrapassar outro veículo E somente pelo espaço necessário a este fim Isso aqui em via de mão dupla A circulação pela contramão Ela é possível quando for ultrapassar outro veículo E somente pelo espaço necessário a este fim Questão 7. Nas estradas Sem local apropriado para o retorno Ou para a entrada esquerda O condutor deverá aguardar a oportunidade Para cruzar a pista parando o veículo Letra A. A esquerda da pista Letra B. A direita da pista Letra C. No acostamento à direita Letra D. No centro da pista Sobre a faixa divisória dos fluxos Veja uma questão de alternativa Letra C. No acostamento à direita Veja que é nas estradas O condutor deverá aguardar a oportunidade Para cruzar a pista parando o veículo No acostamento à direita Letra D. É dever de todo o condutor de veículo Letra A. Transitar em velocidade compatível Com a segurança nos cruzamentos Sem sinalização Letra B. Da passagem pela direita Quando solicitado Letra C. Manter acesa a luz alta dos faróis Nas vias com iluminação pública Letra D. Usar buzina para chamar alguém Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A. Transitar em velocidade compatível Com a segurança nos cruzamentos Sem sinalização Isso aqui é um dever De todo condutor de veículo Questão 9. A velocidade mínima permitida em uma via De trânsito rápido Sem sinalização é de Letra A. 30 km por hora Letra B. 40 km por hora Letra C. 50 km por hora Letra D. 60 km por hora Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B. 40 km por hora Pessoal, chamo a atenção de vocês Que é fácil encontrar a velocidade mínima Sabendo a velocidade máxima Se a velocidade máxima De um trânsito De trânsito rápido Da via de trânsito rápido Está falando via de trânsito rápido Qual é a velocidade máxima? É 80 km por hora Então a mínima É só dividir por 2 É a metade 80 km por hora Então a metade de 80 é 40 Então a letra B Muito fácil Questão 10. O veículo que circular Desenvolvendo a velocidade de 30 km por hora Em uma via de trânsito rápido Sem sinalização Indicadora de velocidade Estará Letra A Obedecendo ao limite de velocidade mínima Letra B Obedecendo a legislação de trânsito Letra C Desobedecendo ao limite de velocidade máxima Letra D Desobedecendo ao limite de velocidade mínima Veja a questão E a alternativa correta é a letra D Desobedecendo ao limite de velocidade mínima Pessoal, cuidado aqui nessa questão 30 km Já é menos do que 40 A velocidade mínima da trânsito rápido Via de trânsito rápido Foi como eu falei na anterior A velocidade mínima é 40 A velocidade máxima é 80 E a mínima é 40 Mas se ele está trafegando a 30 Já está menos de 40 Então ele já está desobedecendo ao limite De velocidade mínima que é 40 Questão 11 A placa A42A Aqui temos a placa Indica que Letra A É início de pista dupla Letra B Um canteiro central passa a dividir os fluxos De tráfegos opostos Letra C Existe uma linha seccionada à frente Letra D Divisão de pista à direita e à esquerda Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra A É início de pista dupla Pessoal Cuidado nesta placa Porque Esta placa aqui tem uma parecida Com esta Que também Tem esse pontinho preto aqui em cima E as setas são para cima Esta aqui veja que uma seta é para baixo Então quando é as duas setas para cima Se chama pista dividida Aqui não É início de pista dupla Questão 12 A placa A A placa R23 a seguir Aqui temos a placa Significa Letra A Veículos de passeio devem se manter Na faixa mais à direita Letra B Vire à direita Letra C Veículos lentos Concebe-se à direita Letra D Concebe-se à direita Veja a questão Veja a placa E a alternativa correta é a letra D Concebe-se à direita Cuidado aqui na pegadinha Aqui tem uma pegadinha Porque o candidato vai ver um automóvel E vai pensar logo que é o veículo de passeio Aqui na letra A Para manter-se à direita Mas não é esta placa É Concebe-se à direita Cuidado aí Questão 13 Uma rodovia está sinalizada com a placa a seguir Aqui temos a placa E portanto o condutor deve saber que a velocidade indicada é Letra A A máxima permitida para qualquer tipo de veículo Letra B A máxima permitida para ônibus e caminhão Podendo os automóveis circularem a uma velocidade maior Letra C A máxima permitida para veículos de pequeno porte Letra D A máxima permitida para vias de trânsito rápido Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A A máxima permitida para qualquer tipo de veículo Então aqui a placa de 80 km por hora Ela vai servir para qualquer tipo de veículo Questão 14 Usar buzina em desacordo com os padrões e frequências estabelecida pelo CONTRAN Dará punição de Letra A Não acarreta punição Letra B Penalidade e multa Letra C Advertência verbal Letra D Apreensão do veículo e da carteira nacional de habilitação e multa Vejam a questão E a alternativa correta é a letra A alternativa correta é a letra B Penalidade e multa Então vai receber uma penalidade e uma multa No caso aqui Usar buzina Em desacordo com os padrões E frequências Estabelecido pelo CONTRAN Que é o Conselho Nacional de Trânsito Dará punição de penalidade e multa A frequência aqui fala a altura Da buzina Vamos à próxima questão Outro sinônimo de frequência também É a quantidade de vezes que a pessoa fica buzinando Então o CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito Ele tem esses padrões Aí no caso terá uma punição de penalidade e multa Letra B Questão 15 Em descida de serra Em declive O procedimento correto para não forçar os freios E nem aqueci-los em demasia é Letra A Descer com o câmbio engrenado Letra B Descer em marcha ré Letra C Descer com o carro desligado Letra D Colocar a primeira marcha E descer acelerado Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Descer com o câmbio engrenado Então Na descida de serra Que é um declive É uma descida Declive significa Descida O procedimento correto para não forçar os freios E nem aqueci-los Em demasia é descer com o câmbio No caso com a marcha engrenado Questão 16 Qual das situações descritas abaixo Respeita os valores democráticos E de cidadania Letra A Um grupo de jovens Pichou Nesta madrugada Muros do mais antigo museu da cidade Do mais antigo museu da cidade Letra B Um grupo de jovens Deprenderam uma loja Letra C Um grupo de pessoas Embriagaram-se E cometeram badernas Letra D Alunos de escola pública De pequena comunidade Litorânea Implantaram coleta seletiva De lixo Na praia Nas férias No último verão Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Alunos de escola pública De pequena comunidade Litorânea Implantaram a coleta seletiva De lixo Na praia Nas férias Do último verão Isso aqui É onde se respeita Os valores Democráticos E cidadania Vamos à próxima questão Questão 17 As vias urbanas São classificadas Segundo o código De trânsito brasileiro Em Letra A Rodovias e estradas Letra B Tunes e viadutos Letra C Vias de trânsito rápido Vias arteriais Vias coleturas E vias locais Letra D Vias arteriais Vias preferenciais E vias locais Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Vias de trânsito rápido Vias arteriais Vias coleturas E vias locais Veja aqui Estamos falando Sobre a classificação Das vias urbanas Vias urbanas Então pessoal No caso de uma dúvida Geralmente quando As alternativas estão Se repetindo Aqui no caso Vocês escolham A alternativa Mais completa Aqui a letra C É a alternativa Mais completa Questão 18 Para entrar à esquerda Em vias de sentido único Deve o motorista Letra A Nenhuma das respostas Estão correta Letra B Do centro da pista Letra C Sinalizar e aproximar O veículo Da margem direita Da via Letra D Sinalizar e aproximar O veículo Da margem esquerda Da via Vejam a questão A alternativa Correta é a letra D Sinalizar e aproximar O veículo Da margem esquerda Da via Para Para entrar À esquerda Em via De sentido único Lembre-se que é De sentido único Questão 19 A energia mecânica Produzida pelos motores Dos veículos Chega nas rodas Através do sistema D Letra A Rodagem Letra B Transmissão Letra C Refrigeração Letra D Freios Freios Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra B Transmissão Veja aqui A gente está falando Sobre a energia mecânica Que é produzida Pelos motores Dos veículos Vai chegar as rodas Através do sistema O nome do sistema É sistema de transmissão Questão 20 Ao atravessar a passagem De nível sem barreira Deverá o condutor Letra A Buzinar e acelerar Letra B Parar o veículo No meio do cruzamento Parar no meio do cruzamento Letra B Letra C Parar antes E letra D Reduzir a velocidade Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Parar antes No caso Ao atravessar Uma passagem De nível Sem barreira Então O condutor Deverá Parar antes Questão 21 As linhas Seccionadas Ou contínuas As faixas De travessia De pedestres As setas Delicionais Os símbolos E as legendas Escritas no pavimento São elementos Da sinalização Letra A Horizontal Letra B De segurança Letra C De indicação Letra D De orientação Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Horizontal Horizontal Veja pessoal Que está falando Símbolos e legendas Escritas no pavimento Lembre-se da palavra Aqui no pavimento Então Quando Aparece Símbolos E legendas No pavimento Está falando Sobre a sinalização Horizontal Questão Vejam a questão Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra B O capotamento De veículos Em curvas Vejam que Os amortecedores E molas Em mau estado Pode acarretar A pergunta Aqui E a resposta O capotamento De veículos Em curvas Questão 23 Com relação Ao trânsito É legalmente Asegurado Ao cidadão Brasileiro O direito De Letra A Solicitar ao órgão Competente A instalação De semáforo Em cruzamentos Perigosos Letra B Estacionar O automóvel Mesmo em local Não permitido Por até 30 minutos Mantendo O pisca Alerta Acionado Letra C Transitar Com seu veículo Pelo acostamento Quando a picha De rolamento Apresentar buracos E a letra D Todas as alternativas Anteriores Estão corretas Veja pessoal A alternativa Correta É a letra Letra A Solicitar ao órgão Competente A instalação De semáforo Em cruzamentos Perigosos Então Com relação Ao trânsito É legalmente Asegurado Ao cidadão Brasileiro O direito De solicitar Ao órgão Competente A instalação De semáforo Em cruzamento Perigoso Vamos à próxima Questão Questão 26 Conduzir motocicleta Sem usar capacete De segurança Com viseira Ou com óculos De proteção O óculos De proteção É infração Letra A Gravíssima Com multa e remoção Do veículo Letra B Grave Com multa e apreensão Do veículo Letra C Gravíssima Com multa Suspensão do direito De dirigir De dirigir E recolhimento Do documento De CNH Letra D Grave Com retenção Do veículo E multa Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Gravíssima Com multa E suspensão Do direito De dirigir E recolhimento Do documento Da CNH Que é a carteira Nacional de habilitação Veja aqui Sem usar Capacete De segurança Com viseira Ou óculos De proteção Vamos à próxima Questão Questão 25 A preferência A realizar uma manobra De mudança De faixa É Letra A Do veículo Que sinalizar A sua intenção Primeiro Letra B Do veículo Que estiver desenvolvendo Maior velocidade Letra C Dos veículos Que estão circulando Na faixa Em que o condutor Vai entrar É a letra D Do seu veículo Porque você está Fazendo a mudança De faixa E sinalizou Comunicando A sua intenção Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Dos veículos Que estão circulando Na faixa Em que o condutor Vai entrar Então É a preferência Ao realizar Uma manobra De mudança De faixas É essa A preferência É dos veículos Que estão circulando Na faixa Em que o condutor Vai entrar Questão 26 É dever De todo Contorno De veículo Letra A Fazer a troca Mensal Do óleo Lubrificante Letra B Acionar Dispositivo Luminoso Indicador Luz de seta Antes de mudar De direção Letra C Ligar o pisca Alerta Sempre que estacionar Letra D Fazer o sinal Regulamentar De braço Apenas Quando for Entrar A direita Ou a esquerda Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Acionar Dispositivo Luminoso Indicador De luz De seta Antes de mudar De direção Isso aí É um dever De todo Condutor De veículo Questão 27 As jaris São responsáveis Pelo julgamento De recursos Interpostos Contra penalidades Impostas Por órgãos Executivos De trânsito Contra decisões Da jari Que funcione Junto a um Órgo executivo De trânsito Municipal Cabe Recursual Letra Contran Letra B Detran Letra C Denatran E letra D Centran A alternativa Correta É a letra Letra D Centran Que é o Conselho Nacional Estadual Perdão Conselho Estadual De trânsito É quem toma Decisões Contra Da jari Que funcione Junto ao Órgo executivo Municipal Cabe Recursos Ao Centran Conselho Estadual De trânsito Conselho Nacional De trânsito É isso aqui Contran Aqui estamos falando Do conselho Estadual Questão Veja Veja pessoal Que aqui Está falando Não deve Cuidado Dessa palavra Dessa partícula Não Então Não deve O motorista Não deve Paralisar O tráfico Da via Questão 29 D Penalidade Multa É a letra D É Aquele motorista Que usar a buzina Usar A buzina Em situação Que não De simples Toque breve Essa aqui Pode Se for um simples Toque breve Pode Com uma advertência Aos pedestres E condutores De veículos Será punido Com Penalidade E multa Vamos A próxima Questão Questão 30 Qual Destes Cuidados Abaixo Deve Ser Realizado Em um Acidente De trânsito Com vítimas Onde não Haja perigo Iminente De vida Para a vítima E socorrista Letra A Remoção Imediata Das vítimas Das ferragens Letra B Controlar O estresse Evitando mais Angústia A vítima Letra C Chamar O resgate Letra D Sinalizar O local Do acidente Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra A Remoção Imediata Das vítimas Das ferragens Isto aí É um Cuidado Que deve Ser realizado Em um Acidente De trânsito Com vítimas Veja que É com vítimas Onde Não haja Perigo Iminente De vida Para a vítima E o socorrista Então A alternativa É a letra A Remoção Imediata Das vítimas Das ferragens Questão 31 Chama-se Intercessão A todo Cruzamento Letra A Semaforizado Letra B Em nível Entroncamento Ou bifurcação Letra C Sobre Ferrovias Letra D Com a forma De rótula Veja A questão A alternativa Correta É a letra Letra B Em nível Entroncamento Ou bifurcação Isso aqui É O que se chama Intercessão É um cruzamento Sempre é um cruzamento Ele pode ser em nível Pode ser em troncamento Ou bifurcação Pessoal Cruzamento Em nível É o cruzamento Entre uma rodovia E uma ferrovia Já Esse aqui Entroncamento Sem ser em nível Aqui Ele acontece sempre À esquerda E à direita E tem Uma Via principal Já a bifurcação É a divisão Da pista Da pista Principal Ela se divide Em duas Aí chama Bifurcação Questão 32 Uma via Caracterizada Por intercessões Em nível Geralmente Controlada Por semáforo Com acessibilidade Aos lotos Lindeiros E possibilitando O trânsito Entre as regiões Da cidade É uma via Letra A Coletora Letra B Local Letra C Arterial E letra D De trânsito rápido Veja uma questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Arterial Veja que É uma via E ela Característica Dessa via É Por intercessões Em nível Geralmente Controlada Por semáforo Sempre tem Semáforo Com Acessibilidade Aos lotos Lindeiros E possibilitando O trânsito Entre as regiões Da cidade Isto é o que Chamamos De uma via Arterial Questão 33 As placas de sinalização Quanto a sua função Podem ser de Letra A Regulamentação E educativa Letra B Advertência E indicação Letra C Regulamentação E orientação E letra D Regulamentação Advertência E indicação Veja a questão E a alternativa Correta É a letra D Regulamentação Advertência E indicação Pessoal Aqui uma dica Sempre que na dúvida Surgir questões Que as alternativas Começam a se repetir Marque a mais completa Veja que a letra D Ela é mais completa E as outras letras Veja que se repete Regulamentação Regulamentação Advertência Advertência Sempre elas se repetem Então marca a mais completa Isso aí no caso De uma dúvida Questão 34 As formas de sinalização Viária prevista Na legislação De transição Letra A Gestos Sonhos por apito Placas Sinais luminosos Marcas viárias E dispositivos Auxiliares De segurança Letra B Luzes de piscas E emergência Letra C Faixas e cones Letra D Triângulo De segurança E cones Veja a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Gestos Sonhos por apito Placas Sinais luminosos Marcas viárias E dispositivos Auxiliares De segurança Veja pessoal Também Que esta alternativa Ela é a mais completa No caso De uma dúvida Se Você estiver na dúvida De qual alternativa Sempre marca Marque a mais completa Vamos a Próxima questão Questão 35 Qualquer Uma das áreas Longitudinais Em que a pista Pode ser subdividida Sinalizada Ou não Por marcas viárias Longitudinais Com largura Para permitir A circulação De veículos Automotores Denomina-se Letra A Faixa de domínio Letra B Faixa de trânsito Letra C Acostamento E letra D Ciclovia Veja uma questão E a alternativa Correta É a letra B Faixa de trânsito Veja aí Que é Qualquer Uma das áreas Longitudinais Em que a pista Pode ser Subdividida Pode ser Sinalizada Ou não Por marcas viárias Longitudinais Com largura Para permitir A circulação De veículos Automotores Denomina-se Faixa de trânsito Questão 36 O faixo de luz De veículo Destinado a iluminar A via Diante do veículo Sem ocasionar Ofuscamento Aos condutores De via Que venham Em sentido contrário Denomina-se Letra A Luz de freio Letra B Luz baixa Letra C Luz indicadora De direção Pisca-pisca Letra D Luz de posição Lanterna Vejam a questão Alternativa Correta É a letra B Luz baixa É esta Luz Que os condutores De via Que veem Sentidos Contrário Podem Acender Sem ocasionar Ofuscamento Veja aqui Sem ocasionar Ofuscamento Vamos à próxima Questão Questão 37 Assinale a alternativa Correta Letra A As indicações Do semáforo Prevalecem Sobre as ordens Do agente De trânsito Letra B Os demais sinais Prevalecem Sobre as indicações Do semáforo Letra C As indicações Dos sinais Prevalecem Sobre as ordens Do agente De trânsito E letra D As ordens Do agente De trânsito Prevalecem Sobre as normas De circulação E outros sinais Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D As ordens Do agente De trânsito Prevalecem Sobre as normas De circulação E outros sinais As ordens Do agente De trânsito Pessoal É em primeiro lugar Então Vai prevalecer Diante de todas As outras normas E sinais Vamos a próxima questão Questão 38 Antes de colocar Seu veículo Em circulação Todo condutor Deve Letra A Asegurar-se De que há combustível Suficiente Para chegar Ao local De destino Letra B Ajustar Seu cinto De segurança Não se preocupando Com o uso Do mesmo Pelos demais Ocupantes Do veículo Letra C Fazer Contato Com o corpo De bombeiros Avisando Quanto A sua saída E a letra D Certificar De que as crianças Com idade Inferior a 10 anos Estão sendo Transportadas No banco Dianteiro Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Asegurar Asegurar-se De que há combustível Suficiente Para chegar Ao local De destino Essa é O principal Das Quatro Alternativas É a principal Que o condutor Deve Colocar o veículo E se certificar-se Antes de colocar Seu veículo Em circulação Então ele deve Asegurar-se De que há combustível Suficiente Para chegar Ao local De destino Questão 39 A ultrapassagem De outro veículo Em movimento Deverá ser feita Pela esquerda Observando-se A seguinte regra Letra A Após ultrapassar O condutor Deverá Retornar O seu veículo Para a esquerda Da via Letra B Ao ser ultrapassado O condutor Deverá aumentar A velocidade Do seu veículo Letra C Após ultrapassar O condutor Deverá buzinar Avisando Que completou A ultrapassagem Letra D Para ultrapassar O condutor Deverá ter Certeza De que dispõe De espaço Suficiente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Para ultrapassar O condutor Deverá ter Certeza De que dispõe De espaço Suficiente Isso aí pessoal É a regra Que devemos Seguir Quando formos Fazer Uma ultrapassagem Então Deverá ter Certeza De que dispõe Do espaço Suficiente Questão 40 A faixa Destinada Para se fazer Ultrapassagem E circular Em maior velocidade É Letra A Da direita Letra B Da esquerda Letra C Do centro Letra D Qualquer uma Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Da esquerda É a faixa Da esquerda Que é destinada Para se fazer Ultrapassagem E também serve Para circular Em maior velocidade Questão 1 Diante da placa Aqui temos a placa A placa I11 Você entende que Letra A Existe um local Com estabelecimento Onde você pode dormir Letra B Existe um posto De socorro médico Junto Ou próximo à via Letra C Na área sinalizada Poderá estacionar Seu veículo Letra D Encontrará um posto Para abastecer Seu veículo A distância Indicada na placa Vejam a questão Veja a placa E a alternativa Correta é a letra C Na área sinalizada Poderá estacionar Seu veículo Veja pessoal Que Esta É uma placa De indicação E Está escrita aqui Uma letra E Que é de estacionar O veículo Então aqui Pode estacionar O seu veículo Questão 2 Diante da placa Aqui temos a placa E 13 Você entende que é Uma área com Letra A Posto de socorro médico Junto Ou próximo à via Letra B Loja de ferramentas Letra C Sanitários Letra D Oficina mecânica Veja a questão Veja a placa E a alternativa Correta é a letra D De oficina mecânica Veja que Aqui tem um Um desenho Aqui Uma foto De uma chave Chave inglesa Que é o símbolo De oficina mecânica Vamos à próxima questão Questão 3 Diante da placa Aqui temos a placa E 14 Você entende que Encontrará Letra A Um local permitido Para estacionamento De trailer Letra B Uma oficina mecânica Letra C Um posto de socorro médico Junto ao próximo À via E a letra D Um posto para abastecer Seu veículo A distância indicada Na placa Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Um posto para abastecer Seu veículo A distância indicada Na placa Pessoal Veja que Está marcando aqui Um quilômetro Então a um quilômetro Você vai encontrar Um posto Para abastecer O seu veículo Vamos à próxima questão Questão 4 Diante da placa Aqui temos a placa I15 Você entende que Existe Letra A Uma área sinalizada Para estacionar Seu veículo Letra B Uma área Com oficina mecânica Letra C Um posto de socorro médico Junto ao próximo A via Letra D Uma área Com sanitários Vejam a questão Veja a placa E a alternativa Correta é a letra C Um posto de socorro médico Junto ao próximo A via Veja que Aqui é o símbolo De socorro médico Essa cruz aqui Vermelha Indicando aqui Na placa Vamos à próxima Questão Questão 5 Diante da placa Aqui temos a placa I17 Você entende que Existe Letra A Um restaurante A distância indicada Na placa Letra B Um aeroporto Nas proximidades Letra C Um posto de socorro médico Junto ao próximo A via E a letra D Uma passagem Protegida Elevada Ou subterrânea Para a travessia Da via Por pedestre Veja uma questão Veja a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Um restaurante A distância indicada Na placa Neste caso A 500 metros Vamos à próxima Questão Questão 6 Diante da placa Temos a placa I19 Você entende que É uma área Letra A Com aeroporto Nas proximidades Letra B Com sanitários Letra C Permitida para camping Camping Letra B Com oficina mecânica Veja uma questão E a alternativa Correta É a letra C Permitida Para Camping Questão 7 Diante da placa Que temos a placa I20 Você entende que Letra A Existe um posto De socorro médico Junto ou próximo A via Letra B Pode estacionar O seu veículo Letra C Encontrará Um restaurante A distância Indicada na placa Letra D Existe um aeroporto Nas proximidades Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Existe um aeroporto Nas proximidades Questão 8 Diante da placa Que temos a placa I22 Você entende Que existe Letra A Um aeroporto Nas proximidades Letra B Um local permitido Para estacionamento De trailer Letra C Uma área Com oficina mecânica Letra D Uma área Permitida Para camping Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra B Um local Permitido Para estacionamento De trailer Veja que Esta figura Aqui É Uma figura De um trailer Vamos a próxima Questão Questão 9 Diante da placa Aqui temos a placa I23 Você entende Que existe Letra A Um restaurante A distância Indicada na placa Letra B Uma passagem Protegida Elevada Ou subterrânea Para a travessia Da via Por pedestre Letra C Uma área Com oficina mecânica Letra D Um local Ou ponto de parada De veículos De transporte coletivo Ou individual De passageiros Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra D Um local Ou ponto de parada De veículos De transporte coletivo De passageiros Ou individual De passageiros Veja que aqui Tem uma foto De um ônibus Então Está indicando Um local Ou um ponto de parada De veículos De transporte coletivo Ou individual De passageiros Questão 10 Diante da placa Aqui temos a placa E 12 Você entende que Letra A Existe um aeroporto Nas proximidades Letra B Existe um local Com estabelecimento Onde você pode dormir Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D Encontrará Um telefone A distância Indicada na placa Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Encontrará Um telefone A distância Indicada na placa Veja que Aqui na placa Tem uma figura De um telefone Que está indicando Um quilômetro Então você vai encontrar Um telefone A um quilômetro Questão 11 A pressão do veículo Acontecerá Quando o condutor Letra A Buzinar em locais Horários não permitidos Pela legislação De trânsito Letra B Estacionar em locais Proibidos Letra C Transitar Com defeito em qualquer Dos equipamentos Obrigatórios Ou com sua falta Letra D Dirigir sem possuir Carteira nacional De habilitação Ou a permissão Para dirigir Vejam a questão E a alternativa Vamos à próxima Vamos à próxima questão Questão 12 Letra A O condutor Questão 13 Vejam a questão Vejam a alternativa A alternativa Correta é a letra Letra A Reduz a visibilidade Panorâmica Veja que está falando Aqui Sobre 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 Manutenção Periódica Preventiva Do veículo Que deve incluir No sistema De iluminação Sistema de iluminação Então O condutor Deve saber Que faróis Queimados Ou desalinhados Reduz a visibilidade Panorâmica Questão 14 É proibido Ao motorista Estacionar o veículo Questão 14 É proibido Ao motorista Estacionar o veículo Letra A Em locais E horários Não permitido Pela Sinalização de trânsito Letra B Afastado A mais de um metro Do meio fio Letra C Na pista de rolamento Nas estradas Letra D Todas as alternativas Estão corretas Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra D Todas as alternativas Estão corretas Veja que está falando É proibido Ao motorista Estacionar O veículo Então é proibido Em locais E horários Não permitido Pela sinalização De trânsito Também Afastado A mais de um metro Do meio fio Também é proibido E na letra E também na pista De rolamento Nas estradas Também é proibido Então A alternativa Correta É todas as alternativas Estão corretas Questão 15 O condutor E os passageiros Não deverão Abrir a porta Do veículo Nem deixá-la aberta Ao descer Do veículo Sem antes Letra A Recolher O cinto de segurança Letra B Desligar O veículo Letra C Se certificarem De que isso Não constitui Perigo Para eles E para outros Usuários da via E letra D Fechar Os vidros Veja a questão E a alternativa Correta É a letra C Se certificarem De que isso Não constitui Perigo Para eles E para outros Usuários da via Então O condutor E os passageiros Não deverão Abrir a porta Veja aqui Não deverão Abrir a porta Do veículo Nem deixá-la aberta Ao descer Do veículo Sem antes Se certificarem De que isso Não constitui Perigo Para eles E para outros Usuários da via Vamos à próxima Questão Questão 16 A única forma De eliminar O álcool Do organismo É Letra A Tomar Um banho Gelado Letra B O tempo Pois a eliminação Se dá da maneira Lenta Levando até 6 a 8 horas Letra C Repousando Um pouco Letra D Café Forte Veja uma questão E a alternativa Correta É a letra B O tempo Pois a eliminação Se dá de maneira Lenta Levando De 6 a 8 horas Questão 17 O motorista Poderá ultrapassar Pelo acostamento Quando Letra A Sempre que desejar Letra B Somente Quando o veículo Da frente Estiver em velocidade Menor Letra C O veículo Da frente Estiver Colocado Na faixa Apropriada E dá sinal Que vai Entrar A esquerda Letra C Em nenhuma Das circunstâncias Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra D Em nenhuma Das circunstâncias Veja aqui Que está falando Que o motorista Poderá Ultrapassar Pelo acostamento Não existe Circunstância Para se Ultrapassar Outro veículo Pelo acostamento Então Em nenhuma Das circunstâncias Questão Dezoito Conduzir Motocicleta Transportando Criança Menor De sete Anos É uma Infração Letra A Gravíssima Comulta Suspensão Do direito De dirigir E recolhimento Da habilitação Letra B Grave Com retenção Do veículo Para regularização Letra C Média Comulta Letra D Leve Comulta E suspensão Do direito De dirigir Veja uma questão E a alternativa Correta E a letra A Gravíssima Comulta Suspensão Do direito De dirigir E recolhimento E recolhimento Da habilitação Veja o que está falando Aqui Conduzir Motocicleta Transportando Criança Menor De sete Anos Veja aqui É motocicleta E criança Menor De sete Anos Então Vai ser Uma gravíssima Comulta Suspensão Do direito De dirigir E recolhimento Da habilitação Questão 19 Para estabelecer Uma distância Segura Para sinalização De acidentes Devemos Considerar As seguintes Alternativas Exceto Letra A Condições Do tempo Letra B Tipo De veículo Letra C Gravidade Do acidente Letra D Velocidade máxima Permitida Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Tipo de veículo Veja aqui As outras alternativas Estão corretas Mas tem aqui Exceto Tipo de veículo Então Tipo de veículo Não tem nada a ver Para estabelecer Uma distância Segura Para sinalização De acidentes Vamos a próxima Questão Questão 20 Conduzir o veículo Em mau estado De conservação Com prometimento A segurança Ou reprovado Na avaliação De inspeção De segurança Previsto no artigo 104 Acarretará 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 Perdão Punição De Letra A Advertência verbal Por parte da autoridade De trânsito Letra B Remoção Do veículo Letra C Penalidade Multirretenção Do veículo Para regularização E a letra D Não acarreta nenhum tipo de punição Vejam a questão Alternativa correta A letra C Penalidade Penalidade Multirretenção Do veículo Para regularização Questão 21 A placa de advertência Aqui temos a placa Indica que Letra A Há um cruzamento Com via férrea Logo à frente Letra B Há um cruzamento De vias Logo à frente Letra C Há um hospital Logo à frente Letra D Há uma bifurcação Na via Logo à frente A alternativa Correta É a letra B Há um cruzamento De vias Logo à frente Isso aqui É uma placa De advertência Indica Um cruzamento De via Logo à frente Questão 22 A placa de advertência Aqui temos a placa Indica que Logo à frente Letra A Há um bloqueio policial Letra B Há uma ponte Mais estreita Que a pista De rolamento Letra C A pista Passa a ser De mão única Letra D A pista Está interrompida A alternativa Correta É a letra B Há uma ponte Mais estreita Que a pista De rolamento Esta placa aqui Veja aqui Ela é estreita Então Significa aí Uma ponte estreita É mais estreita Do que a pista De rolamento Questão 23 A placa Aqui temos a placa Informa Letra A Parada obrigatória Letra B Ônibus Caminhões E veículos De grande porte Mantenham A direita Letra C Proibido Estacionar Letra D Proibido Ultrapassar A alternativa Correta É a letra B Ônibus Caminhões E veículos De grande porte Mantenham A direita Veja que Este veículo Aqui É um veículo De grande porte Pode ser Um ônibus Pode ser Um caminhão E ele está A direita A direita Dessa setinha Aqui Esse ônibus Ou então Caminhão Ou um veículo De grande porte Ele vai ter que Manter-se A direita Questão 24 A placa Aqui temos A placa Indica Letra A Siga em frente Ou a direita Letra B Sentido de circulação Na rotatória Letra C Sentido de circulação Da via Letra D Vire à esquerda A alternativa Correta É a letra B Sentido de circulação Na rotatória Veja que forma Aqui um círculo Uma roda Por isso chama Rotatória Está circulando Fazendo aqui Como se fosse Uma roda Girando As setas Estão girando Então Sentido de circulação Na rotatória Questão 25 Numa via Sem pavimentação Você observa A placa De regulamentação Aqui temos a placa O que ela indica Letra A Que é proibido O trânsito De caminhões No local Letra B Que é proibido O trânsito De tratores No local Letra C Que é obrigatório O uso de correntes Nas rodas Para se transitar Com segurança No local E letra D Que os veículos De grande porte Devem se manter No lado direito Da via A alternativa Correta É a letra Letra C Que é obrigatório O uso de correntes Nas rodas Para se transitar Para se transitar Com segurança No local Veja aqui Nesta placa Mostra Aqui um pneu Com uso de correntes Pode observar Que tem Aqui Neste pneu Ele está Usando correntes Então É obrigatório O uso de correntes Nas rodas Para se transitar Com segurança No local Geralmente Usa-se Essas correntes Para Transitar Em Terrenos Terrenos Alagados Terrenos Arenosos Que é Difícil de circulação Aí Usa-se As correntes Questão 26 A placa Determina Aqui temos a placa Letra A Proibido Virar À esquerda Letra B Vire à esquerda Letra C Proibido Virar À direita E letra D Vire À direita Alternativa Correta É a letra D Vire À direita Veja que é uma Placa de Regulamentação Está Mandando O condutor Virar À direita Questão 27 A placa De regulamentação Aqui temos ela Indica que Letra A O trânsito de caminhões É permitido Mas é obrigado É proibido Perdão O estacionamento Para carga e descarga Na via Letra B É proibido O tráfico de veículos Com reboque Tipo carretas Letra C O trânsito de caminhões É proibido E letra D Não é permitido Carregar caminhões Em plena via pública A alternativa A alternativa Correta É a letra Letra C O trânsito de caminhões É proibido Veja que tem uma Proibição aqui Indicando que é proibido O uso O trânsito de caminhões Na via É proibido Questão 28 Da placa Aqui temos a placa Você entende que No trecho sinalizado Letra A Vai encontrar obras Com cascalhos Letra B O espinil dos veículos Pode causar Projeção de cascalhos Colocando em risco A segurança Letra C Existe cascalhos Molhados na via Letra D Existe alagamento A alternativa Correta É a letra B Os pneus Dos veículos Podem causar A projeção De cascalhos Colocando risco A segurança Veja que No desenho Aqui É uma placa De advertência E vê que o pneu Está jogando Cascalho Então Aqui você entende Que os pneus Dos veículos Podem causar Projeção de cascalho Colocando em risco A segurança Questão 29 As placas Que indicam O sentido De circulação Da via Na qual o condutor Pretende entrar Ou cruzar São placas Letra A Educativas Letra B De serviços auxiliares Letra C De regulamentação E letra D De advertência A alternativa Correta É a letra C De regulamentação É a que indicam Sentido de circulação Da via Na qual o condutor Pretende entrar Ou cruzar São as placas De regulamentação Questão 30 A placa Veículos lentos Use a faixa Da direita É de Letra A Serviços auxiliares Letra B De advertência Letra C De regulamentação Letra D De indicação A alternativa Correta É a letra Letra C De regulamentação É a letra C De regulamentação É a letra C De regulamentação É a letra C